Alô pessoal que assiste o matemático.com, aqui é o professor Fernando Grins. E nesse vídeo nós vamos resolver uma integral indefinida. Essa integral foi retirada do James Stewart, 5ª edição, volume 1, página 409, exercício número 13. Então vamos fazer essa integral e nós temos que conhecer algumas regrinhas da trigonometria, algumas relações trigonométricas que são importantes. Lá no meu site eu estou deixando para vocês, o matemático.com, relações trigonométricas, uma tabela. Isso é importante nessas alturas do campeonato, tem que dominar isso. E a relação mais básica que a gente aprendeu lá no segundo grau é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Essa é a relaçãozinha bem elementar. Só que eu posso isolar aqui o seno, fica cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Pronto. Agora eu estou vendo que esse 1 menos seno ao quadrado de x, já estava visualizando isso, é o cosseno ao quadrado. Então eu posso colocar o cosseno ao quadrado aqui e aí eu vou obter uma relação mais conhecida, seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Bom, eu já estou vendo uma 1 na P. Eu explico. Esse cosseno ao quadrado que está embaixo, ele pode ir para cima com o expoente negativo devido a uma propriedadezinha que eu já dei em vídeos passados, que é a na menos p igual a 1 sobre a na mais p. Então essa relação eu posso passar para cima. Esse cosseno vai ficar integral de cosseno na menos 2, passando negativo para cima, cosseno a menos 2 de x vezes seno de x dx. Eu posso escrever de uma forma mais diferenciada, assim, que daí eu consigo ver melhor que é cosseno de x na menos 2 vezes seno de x dx. Assim eu consigo ver que eu caí e me enquadrei num caso chamado integral de u na p du. E uma vez que eu me enquadrei nesse caso, eu faço u na p mais 1 sobre p mais 1 mais a constante. Bom, agora o caso vai ser enxergar quem é u. E eu estou vendo aqui, comparando, que u é cosseno e o p é menos 2. Então eu vou destacar que u é igual a cosseno de x e a derivada deste cosseno é menos seno de x vezes dx, uma vez que é du, então tem dx também. Eu vou isolar o seno de x, passando esse menos para o outro lado aqui, vai ficar menos du igual a seno de x dx. Ok, eu isolei o seno de x dx, já explico por quê, porque agora eu volto aqui para cima e coloco integral de cosseno, para nós, é o nosso u. Está aqui, eu chamei o cosseno de u, então fica u na menos 2. Estou tentando chegar nisso aqui. É a substituição agora que eu estou fazendo. vezes seno de x vezes dx, se nós olharmos bem, seno de x dx é o menos du, então vezes menos du. E aí esse menos aqui pode vir para fora, menos integral de u, dá menos 2 du. agora eu cheguei no u na p. Uma vez que eu cheguei, eu faço menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, vai dar menos u na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais a nossa famosa constante, que nesse caso tem constante porque ela é indefinida. quando for definida, não tem. Menos, adiantando, né, menos 1 aqui em cima, por quê? Porque menos 2 com mais 1 dá menos 1 e embaixo também dá menos 1. Mais a constante. Prosseguindo, este menos com este menos dá mais, então fica u na menos 1, aqui dá mais 1, mais a constante. Este menos faz com que u vá para o denominador, usando aquela propriedadezinha a na menos p, igual a 1 sobre a na p. Então, quando está negativo vai para baixo, vai ficar 1 sobre u positivo mais a constante. E o u para nós, voltando que esse u foi uma variável auxiliar, agora nós vamos trocar o u pelo que ele põe, né, o u é, na verdade, o cosseno de x. Então, no lugar do u eu ponho o cosseno e volto a ser cosseno de x. Mais constante. Só que 1 sobre cosseno é secante, novamente, pessoal, uma relação trigonométrica básica, 1 sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno é secante, Então, isso aqui, na verdade, pode ser escrito como secante de x mais a constante. Então, está aí a integralzinha, indefinida, resolvida, né, envolvendo seno, cosseno, tirada do James Stewart. Então, esse exercício ficamos por aqui. Vamos passar para outro. Bom, pessoal, este exercício que nós vamos resolver de uma integral indefinida, novamente, tirada do James Stewart, página 409, exercício número 14, volume 1. Quinta edição. Então, esse exercício, ele vai nos dar a oportunidade de recordar algumas relações trigonométricas importantes. Eu tenho aqui seno de 2x sobre cosseno de x. Então, em cima é 2x. Bom, isso me lembra uma relação trigonométrica que eu vou colocar aqui, que vocês podem obter das tabelas de trigonometria que eu vou deixar no meu site, ou matematico.com. vai dar cosseno, ó, cosseno, seno, falando cosseno, de 2x. É a mesma coisa que uma relação básica que se usa muito, duas vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, esta é a relação trigonométrica que vocês têm que saber, porque eu vou substituir o numerador por isso aqui. Então, aí fica tudo com x. Some o 2x e fica x. Então, colocando aqui novamente, integral de duas vezes seno de x vezes cosseno de x sobre cosseno de x e aí fazendo essa substituição eu estou enxergando que eu posso simplificar e isso é a vantagem, né? A gente substitui e acaba simplificando este aqui com este aqui. Uma coisa que poderia parecer medonha ficou bem simples. Passo 2 para fora porque é uma constante, fica 2, integral de seno de x vezes dx. Integral de seno de x direto de tabela menos cosseno. Então, 2 vezes menos cosseno de x. novamente vocês vão lá no site ou matematico.com estou deixando tabelas de integral. Mais a constante. Mais 2 vezes menos, posso escrever menos 2 cosseno de x mais a constante. Está aí, pessoal. Muito, muito simples, bem mais simples que a anterior. Bom, então, pessoal, esse vídeo eu vou encerrando por aqui. se vocês gostarem, clique no positivo que aí vocês estarão me ajudando. Coloque o vídeo nos favoritos, divulgue nas redes sociais. Então, nos encontramos no próximo vídeo.